Aplausos 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 Senta aqui, amigo, dá pra gente, não vai? Essa nova iniciou, é a Vandida, mas sabe por quê? Vandida, Vandida é, Vandida, canto nóis. Vandida, Vandida é, Vandida, vem no canal, vai, 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 vai. Vandida, Vandida é, Vandida, canto nóis. Vandida é, 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 Vandida É que eu vou te dar um papo, é que eu sou da praia grande Eu vou deixar um recado pra vocês E depois eu vou te dar um recado Rapaziadinha Quem tá gostando do cachorretador aí Primeira vez aí, tá ligado? Aqui em VH Obrigado pro fundo mano Recepção da hora Olha o meu mano de chão Eu quero avisar vocês, vai ver o que que era Do facadão e do tocadão Gravação de TV Domingo, Domingo Domingo, né? Vai ser Domingo Pode ir com uma cojetinha Me gosta que mano vai tá pegando Da câmera do forte Então, vou contar o nosso assunto Que é cantar e mandar Aí! Agora nós vamos contar naquele vídeo Sabe como? Na minha viagem Não se promete Eu te apresenta 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 É que é bom, é caminho, levanta a mão, me faz curar, meu irmão, me faz curar, é que é passar a noite e voou, até o que já virou, até o que já virou, vou levar um pouquinho da ventinho, a alquimia vem no vaso, foi recolado.